A agricultura 4.0 vem sendo uma aliada do produtor em diversos setores no campo. E hoje você vai conhecer algumas dessas tecnologias. Tecnologias de aplicação como esse sistema para adubação e plantio. O motor elétrico é acoplado no eixo e o sistema é acionado pela bateria do trator. Na semeadura o sistema mostra o que cai linha a linha e na adubação quantos quilos em cada área. Exigindo apenas uma calibração inicial do sensor. A gente trabalha com taxa variável, compensação em curva e o desligamento linha a linha. Então se você for avaliar só na taxa variável é de 19 a 23% de incremento de produtividade. A compensação vai de 4 a 9%. E o desligamento no caso do milho vai de 23 a 25% de incremento de produtividade. Já esta é uma estação meteorológica. Ela controla fatores como chuva e vento. Esta mais avançada agrega sensor de radiação ultravioleta, de solo, temperatura, umidade e molhamento foliar. O custo é de 8 a 12 mil reais. A gente auxilia demais nas tomadas de decisões. Por exemplo, como um plantio, se eu antecipo ou não o meu plantio, se eu vou prolongar ele. Questões de pulverização também é muito importante, como condição real de clima. Por exemplo, velocidade de vento, umidade relativa. No pavilhão das novidades, com 62 expositores, ainda puderam ser vistos produtos biológicos, fertilizantes, aplicativos, insumos e tecnologias de aplicação.